Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabres você ganha um desconto na compra do seu produto e além disso dá uma força aqui para o canal também, manos. Dá uma conferida lá, tem alguns controles muito lindos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender. Mas enfim, manos, para começar eu quero falar de mais um vazamento em informações sobre a parceria com Dragon Ball. Olhem só, manos, agora falando da última skin que aparentemente vai fazer parte do pacote de 4 skins que vão chegar, que é a skin da Bulma, tá? Olhem só o que o Hypex comentou no seu Twitter. Bulma provavelmente vai ser a quarta skin da parceira de Fortnite com Dragon Ball. Tem uma skin nos arquivos do jogo, uma skin feminina com o codinome Barion, que de acordo com ele tem uma reatividade e também possui uma picareta com efeito de desenho animado. Ele comentou que essa skin foi adicionada na última atualização, então se não for a Bulma é só uma grande coincidência mesmo. Só que manos, vamos unir aqui os fatos. Tipo assim, manos, para quem não sabe esses nomes que a Epic Games coloca aí nas skins dos arquivos, o que importa mesmo é a letra inicial, tá ligado? Ou seja, a letra B ali pode ter relação de fato com o Bulma. Outra coisa que realmente faz sentido é que ele falou que a picareta do conjunto tem efeito de desenho animado. A gente sabe também que as skins de anime tem esse formato aí de cartoon. E a última parada, né, que também faz sentido, como eu já falei pra vocês, né, tipo, esse primeiro pacote vai ter quatro skins e com certeza uma delas é uma skin feminina. E eu já tinha falado, né, que meio que já foi vazado que as outras três skins vai ser ali o Goku, o Vegeta e o Bios. Ou seja, a última personagem que falta, né, provavelmente vai ser uma skin feminina. E tudo tá se encaixando que seja realmente a Bulma, beleza? Então tá aí, né, os quatro personagens que provavelmente vão chegar nesse primeiro pacote do Dragon Ball. Não é nada 100% confirmado, logicamente, mas provavelmente vão ser essas skins mesmo, tá? Então já comenta a sua opinião se você curtiu, né, as skins que a Epic Games escolheu. Lembrando que eu acho que no futuro, né, outros personagens vão estar chegando também. Mas enfim, né, comenta o que você acha se você preferir outro personagem aí no lugar, sei lá, do Bios, do Goku, do Vegeta, né? Comenta aí o que você acha, né, se você preferir outros personagens, né, fica à vontade pra deixar a sua opinião aí. E galera, outro assunto que eu separei aqui, uma parada importante, é que provavelmente a próxima atualização do jogo vai demorar um tempinho aí pra acontecer. Olhem só, de acordo com o Leaker Fire Monkey, a Epic Games vai começar nessas férias de verão em toda a empresa a partir do dia 23 de julho, ou seja, já começou nesse fim de semana e vai terminar no dia 8 de agosto, tá? Então basicamente ainda é um bastante tempo, né, de férias, né, merecido, claro, né, toda empresa tem que ter férias aí pros funcionários e pelo jeito vai ser férias na empresa toda, tá ligado? Tipo assim, aqui no Brasil a gente tem férias de verão, claro, né, só no verão, que é final do ano, mas nos países, né, que agora é verão, claro que eles tiram férias nessa época aqui. Então fiquem ligados que eu acho, né, eu acho não, tenho quase certeza que a próxima atualização massiva do jogo vai ser somente depois do dia 8 de agosto. E um detalhe, o dia 8 de agosto cai numa segunda-feira. Então pode ser que a próxima atualização seja já no dia 9, né, que é na terça, ou só no dia 16. E aí entra a questão também da parceria com Dragon Ball, né, que vai acontecer na metade pro final de agosto. Então tem o pessoal, né, acreditando que a próxima atualização já vai ser a atualização do evento do Dragon Ball, tá ligado? Mas mesmo assim, né, fica aí o aviso, né, que durante esse período de férias da Epic Games provavelmente não vai ter atualização massiva. Então, né, a próxima atualização ou vai ser somente no dia 9 de agosto ou só lá no dia 16, tá? Então vai ficar um tempinho aí sem atualização, né, lembrando que a última atualização aí teve muita coisa, né, então a Epic Games já tinha preparado coisas nesse período de férias deles aí. E, manos, olhem só, outra parada que eu quero falar é sobre o passe de batalha, né, aquela dúvida em relação ao nível, se você tá adiantado ou tá muito atrasado, que o Ian Zitz sempre comenta aí no domingo, tá ligado? E hoje, né, ele comentou de novo, olhem só, o capítulo 3, temporada 3, já está 46% concluído, né, restam 56 dias para terminar a temporada, ou seja, já estamos praticamente na metade, manos, passou muito rápido, tá ligado? E para alcançar o nível 200 do passe de batalha, hoje você precisa estar no mínimo no nível 96. E se você quer chegar no nível 100, né, hoje, você precisa estar no mínimo no nível 49, beleza? Como eu sempre falo, né, sempre um aviso importante, isso aqui, né, tirando a questão das missões. A gente sabe, né, que durante a temporada, além das missões semanais, também tem muitas missões de evento, né, no momento, por exemplo, já tá acontecendo o evento aí de verão, né, com também missões relacionadas aí com a reconstrução aí do bairro 2.0, em Torres Tortes e tudo, ou seja, a Epic Games sempre vai colocando missão, né, que a gente consegue experiência e ajuda demais a gente ganhar nível, tá ligado? E isso aqui que ele colocou, né, tirando as missões. Então, não se preocupe se você quer chegar no nível 200 e você hoje não tá no nível 96 ainda, é muito possível, tá ligado? Por conta das missões que você provavelmente não fez, né, tem muitas atrasadas aí, aí, acumuladas, tá ligado? Que elas dão muito XP mesmo, né? Mesmo assim, comenta aí se você acha, né, que é muito possível chegar no nível 200 ainda, se você quer chegar só no nível 100, né, qual nível você tá, né, fica à vontade pra comentar aí embaixo. E uma parada interessante com relação à loja, mano, é que ontem à noite voltou, né, os itens do conjunto aí do Lebron James, que pra quem não tá ligado, não aparecia há muito tempo, né, praticamente um ano. Olhem só, o último dia, né, que os itens tinham aparecido ali foi no dia 28 de julho do ano passado. Basicamente um ano, né, faltou pouquinho aí pra completar um ano. Então, né, se você curte a skin do Lebron James, se você é muito fã aí do atleta, né, desse astro aí mundial, né, aproveite pra comprar a skin, né, outro item do conjunto agora, né, afinal pode sair da loja e demorar um bom tempo para estar voltando de novo, né, mais um item aí que a Epic Games coloca que não voltava aí basicamente um ano. E, rapaziada, eu quero mostrar agora pra vocês um vídeo muito satisfatório, tá ligado? Por pouco, né, não é um vídeo muito dolorido de assistir, mas ele acabou sendo bem satisfatório, né, que tem relação com a missão da corrida de barco, né, do evento de verão foi postada no Reddit pelo usuário Skyrim Nerd. E vocês vão entender por que eu falei que o vídeo, por pouco, né, não deixou de ser satisfatório e virou um vídeo muito ruim de assistir. Enfim, conferem só. Como deu pra ver, mano, ele tava, né, fazendo lá a volta da corrida de barco dentro aí da tempestade e ele quase morreu, né, antes de chegar na linha de chegada. Ele realmente foi no tempo exato ali. Na hora que ele chegou, que ele completou a missão, ele morreu, tá ligado? E, mano, eu achei isso bem engraçado, porque muita gente tá comentando, inclusive, né, que morreu fazendo essa missão porque a tempestade atrapalha, já que a corrida de barco, né, fica bem no canto do mapa, então é difícil, né, ficar perto ali da safe zone. Então tá aí, né, só queria mostrar pra vocês, né, que esse cara, né, conseguiu ali por muito pouco, tá ligado? Se ele tivesse morrido um pouquinho antes, aí sim, né, teria sido um vídeo bem triste, né, enfim. Queria compartilhar aqui com vocês também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo, né, que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você curtiria, então, nesse pacote, que a princípio vai estar chegando aí das primeiras skins do Dragon Ball, né, que foi ali vazado, o Goku, o Vegeta, né, o Bills e também a Yabuma. Será mesmo, né, que vão ser essas skins? Acredito que sim, tá ligado? Então comenta aí se você curtiria elas chegando, né, primeiro aí no jogo. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito também. E claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado que o jogo, né, vai ficar um tempo aí sem atualização por conta das férias da Epic Games. E também, né, pra saber a respeito do nível do Paz de Batalha, se tá adiantado, tá atrasado, eu não sei que muita gente tem essa dúvida, né, em relação a isso ao decorrer da temporada. Então é isso, mano, os daquilo. Abraços e vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui! E aí